Devido ao número de casos aqui no distrito de Araticum no ano passado e com medo de novas infecções este ano, a Secretaria de Saúde de Ubajara, juntamente com a Associação Comunitária e alguns líderes da comunidade, resolveram fazer este mutirão de limpeza contra a dengue. Bem, nós estamos efetivando o plano de enfrentamento ao mosquito, a Aedes aegypti. Nós elaboramos um plano, um plano participativo com agentes de endemias e agentes de saúde. Nós estamos efetivando esse plano através de capacitações, multiplicadores dos professores e essas ações que são mutirões de limpeza e de esclarecimento à população no combate a criadores, a eliminação de criadores. Então como é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo mutirões de limpeza. Hoje, aqui no distrito de Araticum, é uma das atividades que está sendo efetivada no combate ao mosquito. Esse plano, ele partiu de uma ação do próprio Estado, do governador do Estado, que lançou no final do ano passado. E daí nós, no município de Ubajara, estamos antecipando no sertão. Nós tivemos um número bastante elevado, em relação ao número de notificações, foram mais de 200 notificações e 70 casos confirmados de dengue no ano passado. Esse aumento aconteceu em todo o país, e mais especificamente no distrito de Araticum, onde nós temos pessoas que vão para municípios vizinhos, como Freixeirinha e Mucambo e Sobral. E isso aumentou. Na sede do município, nós não temos casos de dengue confirmados. Mas aqui no distrito de Araticum, são 70 casos confirmados no ano passado. Então nós decidimos começar no mês de janeiro já toda a mobilização no combate ao mosquito. Então nós decidimos começar no ano passado.